Se enrolou no cartão de crédito, né? Certamente que sim! Fique em paz, nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas pra você poder resolver esse B.O. E fique até o final do vídeo porque a última dica é a mais importante. Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Se você que tá me assistindo se endividou com cartão de crédito, mantenha calma, você não é o único, tá bom? De acordo a alguns dados, os números de brasileiros que se endividaram com cartão de crédito bateu recorde em abril de 2022. Segundo a PEIC, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 77,7% das pessoas fecharam um mês endividadas. E se você tá caminhando pra esse cenário, se você já se encontra nele, não surta porque você é o único que pode se ajudar nesse momento. Vem, rapaz! Eu vou te dar as dicas aqui e eu tenho certeza que se você fizer da forma correta, você vai conseguir sair dessa dívida. Mas antes, de forma rápida, deixa seu like agora no início do vídeo pro YouTube entender que isso é um bom conteúdo. E pra ele chegar em outras pessoas e ajudar outras pessoas a quitarem suas dívidas com cartão de crédito, beleza? E agora, bora pra primeira dica. A primeira dica é a mais simples, que é tenha clareza. Aceita que você gastou mais do que poderia, não adianta ficar negando agora. E agora, pra você conseguir resolver esse problema, você vai ter que ir lá e pegar os valores da sua dívida sem os juros e com os juros. A segunda dica já é pra um caso mais isolado. Mas se você não faz parte desse grupo de pessoas, não sai do vídeo porque as próximas dicas continuam servindo pra todo mundo, beleza? Se você é aquela pessoa que, teoricamente, ainda não tá endividada porque ainda não chegou a data do vencimento da fatura do cartão, a minha dica é a seguinte. Não pague o valor mínimo da fatura, que é o que o banco vai te sugerir. Se a sua situação é essa, antes da sua fatura vencer, já liga no banco e já negocia pra poder pagar alguns dias depois. ou até mesmo tentar parcelar em duas ou no máximo quatro vezes. Porque a fatura vai vir com juros rotativos, que por sinal são os mais altos do mercado. Outra coisa, se você se encontra nesse cenário, o banco pode te oferecer um parcelamento de 12 vezes logo de cara. Mas, geralmente, os juros dessa negociação são tão altos que é como se você estivesse pagando duas faturas. Então, por favor, fica esperto e não aceita logo de cara, beleza? Se você quiser mandar aqui nos comentários os valores que o banco propôs pra você, ou se você quiser me chamar lá no direct, se sentir mais confortável e quiser me passar as informações por lá, eu te ajudo a ver se vale a pena, tá bom? A terceira dica é faça as contas pra entender o quanto você pode tirar do seu bolso pra poder quitar essa dívida. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a sua dívida é de 800 reais e com juros ela foi pra mil reais. Mas você sabe que só pode tirar dos seus ganhos no máximo 250 reais por mês. Então você já sabe que você só vai poder pagar essa dívida se você parcelar ela em quatro vezes. E eu tô falando isso porque tem pessoas que aceitam negociações maiores do que elas podem pagar. Aí a pessoa paga no máximo uma parcela e se enrola no resto de novo. E isso é um problema, porque você tá mostrando pro banco que você é um bom pagador. E infelizmente o banco não negocia com bons pagadores. Porque ele sabe que não importa o que aconteça, você vai continuar tentando pagar, mesmo que você consiga pagar só uma parcela. Então, amigo, só faça o que tá ao seu alcance. E a quarta dica que na minha opinião é a mais importante é a seguinte. Se não dá pra pagar, não pague. Nossa, você tá ficando maluco? Como você pode falar isso? Calma, eu vou te explicar melhor. Eu não tô falando pra você dar um calote no banco, mesmo porque na minha opinião você tem que pagar essa dívida. Mas use uma estratégia que vai funcionar, que você vai conseguir pagar essa dívida sem fazer nenhuma loucura. E eu também sei que você é honesto e quer quitar essa dívida. Mas sabe quem também quer que você zere essa dívida rápido? O banco. E isso não é só porque se ele não receber, ele vai ter um prejuízo. Os bancos querem receber esse dinheiro logo porque eles têm que prestar contas com o Banco Central. Porque todas as dívidas que eles têm em aberto servem pra comprovar a solidez do banco. E quanto mais tempo eles passam com essa dívida em aberto, mais dor de cabeça eles vão tendo com o Banco Central. E existem dois momentos que são os mais problemáticos pra eles, que é quando a dívida passa de 60 dias e quando ela passa de 180 dias. Então, se você não pode pagar sua dívida agora, faça um plano pra poder pagar em 60 ou 180 dias. Começa a poupar tudo que dá e, se possível, faça uma renda extra pra ir mais rápido. Inclusive, se você quiser um vídeo com dicas de renda extra, eu vou deixar um aqui nos cards. Depois que você terminar esse vídeo, você vai lá e assiste, beleza? Então, vamos usar o mesmo exemplo que a gente tinha citado antes. Sua dívida é de R$800, com o juros atual ela já está R$1.000 e, obviamente, esses juros vão continuar aumentando. E vamos supor que você pode guardar, no máximo por mês, R$250. Então, em 60 dias você teria R$500 e em 180 dias você teria R$1.250. Se em 60 dias eles vierem com uma proposta de R$500, que é o que você tem na mão, você quita a dívida. Mas eu preciso te lembrar que fazer um pagamento tão abaixo do valor assim é bem capaz que você não tenha mais o limite de crédito disponível, mesmo quitando a sua dívida. Pra você continuar tendo a chance de ter o seu limite disponibilizado, você tem que pagar, no mínimo, os R$800 que foi o que você gastou. E isso na nossa conta só seria possível após 120 dias, porque em 90 dias você teria ainda R$750. E em 120 dias eu tenho certeza que eles já teriam entrado em contato pra poder negociar a dívida por volta de R$800 a R$950. Mas é muito importante que você leve esse compromisso a sério, que você sinta essa dor, pra que você nunca mais tenha que voltar nela. E o mais importante, que você não use o cartão de crédito nesse período que você vai estar quitando a dívida. Mas agora eu quero saber de você, com base no vídeo, como é que vai ser o planejamento pra você poder quitar a sua dívida do cartão. Lembrando também que se você precisar de ajuda, é só você comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar e não vou te cobrar nada, beleza? Então é isso, meus amigos, esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Caso você tenha gostado, como eu falei no início, deixe seu like que é muito importante pro YouTube entender que esse é um bom conteúdo. E se você curte conteúdos de empreendedorismo, investimentos, finanças, organização financeira, se inscreva no canal que toda semana tem dois vídeos novos. Ah, eu tenho que te lembrar também que aqui na descrição vai estar o link pra fila de espera do meu curso de organização financeira. E caso você queira se conectar comigo aqui abaixo na descrição, você vai encontrar o meu canal do Telegram e também o meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo, fui!